Oi gente! Olá! A gente está aqui no Mosteiro dos Jerônimos, que fica em Belém. Que é um dos pontos turísticos mais importantes aqui de Lisboa. E aqui do ladinho fica o lugar onde vendem os pastéis de Belém mais famosos. É por isso que eles chamam Pastéis de Belém, inclusive, porque é aqui. E aqui onde a gente está foi uma igreja e um mosteiro construídos na época do Vasco da Gama. É, em 1501. É, começou em 1501. Enquanto o Pedro Alvarez Cabral estava descobrido no Brasil, eles estavam começando a construir isso aqui. Exatamente. E até era com o dinheiro dos impostos que eles usavam do ouro que vinha pra cá e das pedras preciosas. Das especiarias, das descobertas que o Vasco da Gama tinha feito. E aí pra trazer tudo pra cá eles tinham que pagar o imposto e com essa grana eles construíram tudo isso aqui. Exatamente. Que demorou tipo 100 anos pra ser construído. É, demorou 100 anos. Aqui na igreja aqui atrás dá pra ver a torre dela. Aqui. É, está em reforma aqui em cima. Ele tem o túmulo do Vasco da Gama e do Luís Camões. Sim. E aqui tem o túmulo do Fernando Pessoa. Aqui atrás, não sei se vai dar pra ver. Aqui, é isso aqui. E no túmulo do Fernando Pessoa tem trechinhos dos seus heterônimos, não é pseudônimos. E aí aqui é onde ficavam os monges e tal, que o rei construiu pra ser um lugar onde eles rezam em homenagem aos reis. É, aqui era mais de lazer e tal, onde eles meditavam e tal, essas partes. E aqui em volta tem as outras coisas que eles usavam, tipo o refeitório e tal. Exatamente. E é um lugar bem legal, é muito bonito. Nossa, é muito lindo. Você chega de ônibus, aí para na frente e de repente tem um monumento. Porque fora é muito incrível. É muito bonito. E é no estilo que eles chamam de Manoelito, o que eu acho bem engraçado. Que tem um estilo chamado Manoelito, que é o estilo da Torre de Belém daqui também e tal. É, pra gente parece um pouco aqueles... Sabe quando você constrói castelinhos de areia com areia molhada que vai caindo assim? Parece um pouco isso. Aqui não dá pra ver tanto, mas na igreja dá pra ver bastante. Exatamente. Então é isso. Acho que é isso. Espero que vocês gostem desse postcard. Essa é a nossa última semana aqui em Lisboa. Então vai ter bastante até. Acho que sim. Eu espero. Tchau.